E no início de cada mês, como você mesmo já sabe, temos a participação dos editores da revista Adventista, que é o periódico da Casa Publicadora Brasileira. E a partir de agora, eles comentam o destaque deste mês. A reaproximação histórica de Cuba e os Estados Unidos tem gerado expectativa quanto à abertura política, econômica e religiosa na ilha. Neste mês, a revista Adventista traz reportagem especial em que mostra como a Igreja tem aproveitado esses ares de liberdade para levar Cristo aos cubanos e qual é a realidade do Adventismo ali, após décadas de regime socialista. Olá, a gente está de volta ao programa Revista Novo Tempo para falar um pouco sobre o tema da reportagem de capa da revista Adventista deste mês. Estamos com a equipe completa hoje, novamente, ao meu lado, o pastor Marcos de Benedicto, que é editor-chefe da RA, e também o pastor e jornalista Wendel Lima, editor associado do periódico. A matéria especial deste mês foi escrita pelo jornalista Lisandro Stout, que recentemente participou de uma campanha evangelística em Cuba e que, inclusive, gravou um vídeo que a gente vai assistir agora, em que ele comenta um pouco a respeito das suas impressões ao ter contato com o povo da Igreja Adventista na ilha. Vamos assistir. Olá, amigos da Revista Adventista e telespectadores deste programa. Há pouquinho tempo atrás, eu tive uma oportunidade extraordinária que foi passar duas semanas na ilha de Cuba. É a famosa ilha cubana fechada pelo comunismo há mais de 50 anos. E, junto com outros 30 professores e estudantes da Universidade de Endros, nós participamos de uma grande campanha evangelística que a universidade tem desenvolvido ali ao longo dos últimos quatro anos. E todos pudemos experimentar um pouco sobre a realidade do povo cubano, sobre como eles vivem, como eles enfrentam os seus desafios, assim como conhecer um pouco mais sobre a nossa família Adventista ali, como eles têm compartilhado a esperança na breve volta de Jesus e como eles têm crescido ali também. E tudo isso você pode conhecer um pouco mais lendo esse artigo de capa da Revista Adventista de junho. E para compartilhar alguma coisa do que nós não pudemos escrever ali, até pela falta de espaço, eu gostaria de mencionar duas coisas que me tocaram bastante. Bom, em primeiro lugar, a paixão do povo Adventista por compartilhar o Evangelho. Eles realmente saem às ruas, visitam as pessoas. Nós acompanhamos ali alguns jovens obreiros bíblicos, meninos de 17 anos de idade, que voltam da escola e não fazem outra coisa, nem mesmo as tarefas de casa, antes de visitar as pessoas que eles estão acompanhando, compartilhando a Palavra de Deus. Outra história que me tocou bastante foi a história de três obreiros bíblicos que vivem perto das montanhas. A região que eu visitei, a cidade de Santiago de Cuba, fica perto da Serra Maestra, onde os irmãos Castro iniciaram a sua revolução, que tomou, então, o poder do país em 1959. E ali naquelas montanhas vivem três obreiros bíblicos que pediram, oraram e esperaram pela doação de três éguas. E isso não é comum num país grande e forte como o Brasil, onde nós podemos nos locomover, nós podemos encontrar meios de transporte para visitar as pessoas. Mas eles oraram por três éguas, porque eles vão usar esses animais para subir as montanhas, para visitar as pessoas e para compartilhar o Evangelho, mas eles também vão reproduzir esses animais para que eles possam ajudar outros obreiros bíblicos, outras pessoas que estão dispostas a viver dessa maneira também, a cumprir a missão mesmo nos lugares mais difíceis. Eu espero te encontrar ali nas páginas da Revista Adventista e também pelo Mundo da Missão. Um grande abraço e até a próxima! Bom, Marcos, a gente percebe que Cuba parece viver de um lado num clima de novas possibilidades, mas também de novos desafios. Sem dúvida nenhuma. O mundo está organizado em torno da religião e quando a religião perde espaço, normalmente outras áreas acabam ocupando o espaço da religião, mas aqueles temas centrais da religião sempre são retomados. Mas existem alguns regimes que são mais hostis à religião do que outros e os regimes socialistas ou comunistas sempre foram bastante hostis à religião. Isso ocorreu na antiga União Soviética, ocorreu também em Cuba e em outros regimes. No caso de Cuba, a abertura está ocorrendo e ela será certamente ótima porque a liberdade é muito melhor para a pregação do Evangelho. No entanto, é preciso pensar que o cristianismo não vai crescer automaticamente ali, porque não funciona assim. Da mesma maneira que o regime comunista tem desafios para a religião, o regime capitalista também oferece. O secularismo é um desses desafios. A mudança na mentalidade das pessoas não é automática. É necessário haver o que o Novo Testamento chama de arrependimento, que é uma mudança total na cosmovisão, mudança nas atitudes, no comportamento e é necessário fazer um trabalho. Jesus falou, em certa ocasião, contou uma parábola, dizendo que há uma disputa, uma briga pelo terreno. O terreno pode ser, o solo pode ser ótimo, maravilhoso para o Evangelho crescer, mas o mesmo grande conflito que a gente vê em outras áreas, a gente vê sendo reproduzido também nessa área do crescimento da igreja. E por isso, há muitas competições com o cristianismo e é necessário fazer um trabalho de preparo para que esse crescimento seja sustentável. Em Cuba não vai ser diferente. Interessante, né? Quer dizer, possibilidades e riscos ali de novas filosofias que vão preencher, evidentemente, os espaços, né? Como você falou, o secularismo, a globalização e com isso vem o consumismo também. Bom, agora Wendel, a gente percebe que a despeito de toda essa abertura que parece ser vista no país, na ilha, em relação à liberdade religiosa, ainda há restrições em Cuba, mesmo porque a ilha ainda aparece nos rankings dos países com menor liberdade religiosa. Sim, o Pew Research, um instituto que mede a liberdade religiosa ao redor do mundo, tem relatórios anuais. Cuba aparece, outros países como Coreia do Norte, comunistas também, onde se estima mais ou menos que tenham 200 mil cristãos vivendo sob a cortina de ferro. Mas o que chama atenção, Márcio, também é que em fim de maio teve um encontro em Washington, também patrocinado com o apoio da Igreja Adventista, um encontro sobre liberdade religiosa, em que os principais veículos de comunicação dos Estados Unidos, os jornais mais importantes, as TVs, foram chamados para conversar sobre esse tema e para destacarem mais essa questão da liberdade religiosa em escala global. Então, a gente sabe da importância dos Estados Unidos, da mídia americana, para destacar um pouco mais como essa questão do desrespeito tem ocorrido ao redor do mundo. Por exemplo, dos 7 bilhões e pouco de pessoas que nós temos no mundo, cerca de 5 bilhões, sofre alguma espécie de restrição. São várias, né? São várias, são várias. A gente pode ter a questão da prisão, a gente pode ter a questão da proibição de uso de símbolos religiosos, como acontece na Europa com a questão dos islâmicos, do véu. E a gente também tem uma questão interessante no último relatório mais amplo que o Pew Research fez, é que nós temos dois tipos de restrição, basicamente. Uma que vem governamental, o caso de Cuba que nós tínhamos dos contextos comunistas ou socialistas, e o outro é uma questão da hostilidade social, da própria cultura. Então, existem alguns países em que não há restrição na legislação. No entanto, existe um clima de hostilidade de uma maioria religiosa contra uma minoria religiosa. Ao que parece, felizmente, em Cuba a gente tem a questão do governo que está mudando. O povo em si parece mais aberto a receber uma nova religião. Bom, a gente encerra a nossa participação de hoje, lembrando que você pode se interar um pouco mais da realidade da igreja em Cuba e das novas possibilidades que se abrem para o fortalecimento da igreja na ilha. Você pode também ter acesso a conteúdos exclusivos em nosso site revistadventista.com.br. A gente volta no mês seguinte para falar sobre mais uma temática especial que estará em pauta na Revista Adventista. A gente se encontra em breve. Bom final de semana. Até mais. E nos dias 15, 16 e 17 de junho, a programação vai começar às 8 horas da noite. E no sábado, que é dia 18, às 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília. O orador vai ser o pastor adventista Douglas Silva. E o Revista Novo Tempo fica por aqui, mas não deixe de visitar o nosso blog e rever as reportagens. Você já sabe, é só acessar novotempo.com.br. Entre também nas nossas redes sociais. No Facebook é facebook.com.ntjornalismo e arroba ntjornalismo no Instagram. E ainda tem os sites noticias.adventistas.org, news.adventist.org e revistadventista.com.br. Tenha um ótimo descanso e até a semana que vem. Até a semana que vem. Leite, para você de casa, fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.